E ainda falando em chuvas, o Estado do Espírito Santo vai receber mais de 6 milhões e 600 mil reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O prazo de execução das obras será de um ano. A medida que determina o repasse dos recursos foi publicada hoje. Além da liberação desse dinheiro, o governo federal está ajudando o Estado com outras ações. Homens do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Força Nacional do SUS estão na região. E o Ministério da Saúde já liberou kits de medicamentos. O Espírito Santo sofre com as fortes chuvas desde a semana passada. Segundo a Defesa Civil do Estado, 23 pessoas morreram e 61 mil estão desabrigadas. São 52 municípios afetados.